A história do Natal? Vamos lá. É sério que já começou? Bom, do meu jeito, é assim. Uma mulher chamada Maria foi escolhida para ser mãe de Cristo. Ela recebeu a notícia de um anjo chamado Gabriel. Avisou a ela que ia ter um bebê e ele ia se chamar Jesus. E ela estava noiva de José. Ele reagiu, tipo, como assustado, mais ou menos assim. Então como é que ele seria pai, sendo que ele nem sabia de nada? Mas Deus enviou um anjo para avisar José também. O anjo Gabriel falou para José que Maria teria um filho. E aí eles foram para uma cidade chamada de Belém. Porque José precisava se registrar na sua terra natal. Que todas as pessoas que estavam na cidade que eles estavam, tinha que ir para a cidade que eles nasceram. E estava muito cheio, não tinha lugar. O pai de Jesus, José, ele bateu em várias portas. Eles iam de casa em casa perguntar se tinha algum espaço para eles ficarem durante a noite. Daí eles perguntaram, e uma pessoa falou que tinha um lugar que podia dar na Estrebaria do dono. Desculpa, tá cheio, mas eu queria ajudar. Tem um lugar que vocês podem ficar, mas eu não consigo nem mais tudo bem para vocês. Tudo bem para a gente. E assim eles ficaram lá na Estrebaria, onde vocês mais ficavam. E Jesus nasceu. E uma manjedoura, né, ele estava na manjedoura. Para mostrar que mesmo um rei pode nascer em um lugar simples. Para pastores cuidando de ovelhas à noite, veio um monte de anjos falando que Jesus ia nascer. Um anjo. Não, vários anjos. E também brilhou uma estrela. Uma estrela bem brilhante. E aí a estrela guiou os três reis magos. E presentearam o Cristo com ouro. Incense. E mirra. Herodes ficou bravo porque ele queria ser o único rei. Ele disse que queria adorar Jesus também, mas ele queria matar Jesus. Verdade, né? Eles tiveram que fugir para o Egito para Herodes não achar eles. Eles tiveram que ficar lá até Herodes morrer. Então ele estava pensando, como vai ser outro rei se eu sou o rei? Não entendi nada. Essa é a verdadeira história do Natal. O que eu mais gosto do Natal é a parte que a gente troca presentes, ora. Simboliza que Jesus nasceu para nos salvar. Eu acho que é uma época bem feliz. Porque a gente comemora o aniversário de Jesus. Ah, eu vou na casa dos meus filhos passar o Natal lá. Eu vou comer. Eu gosto mais da comida, com certeza. Eu vou comer mais. E a gente tem vários momentos com a família. Vou agradecer porque Jesus nasceu e veio salvar a humanidade. E também comemorar o nascimento de Jesus. 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 É o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Um feliz Natal. Muito feliz. Feliz Natal, família. Feliz Natal. Tchau, um abraço para vocês.